Música Vá, mesmo que eu sofra, pode ir Mas quando voltar não estarei aqui A te esperar, nesse lugar Você não vai me encontrar Eu de boba acreditava Nesse seu falso amor Que tanto me enganou Vá, eu agora não te amo mais Já não sou aquele bobo rapaz Que você me enganou Com palavras de amor Mas não se esqueça E eu sempre te amei Que eu não mereça Tudo que você me fez Chega mais Nesse lugar Com palavras de amor Mas não se esqueça Quem gostou Faz barulho Faz barulho Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça